Televisores ligados no maior evento esportivo do planeta, mas pelas ruas de Taubaté, a população não estava nem aí para o jogo de abertura entre os anfitriões africanos e o México. Este taxista, por exemplo, mesmo próximo dos monitores, não se interessou nem um pouco pela partida. Eu gosto de jogar futebol, mas não assisti a minha seleção em São Paulo, sabe? Mas o apelido de país do futebol não é à toa. Essa turma, por exemplo, encontrou até uma sala montada em pleno shopping. Aí foi difícil resistir à tentação, mesmo estando em horário de trabalho. Você vê uma televisão ligada, um jogo passando da Copa do Mundo é algo muito bonito de ver. Isso porque ainda é o jogo de abertura. Quando for o jogo do Brasil, aí não tem como mesmo. Aí vamos ter que parar todo mundo mesmo. Com a primeira partida da Copa às 11 horas da manhã, tem gente que resolveu antecipar o horário de almoço. Eu vim mais cedo para ver o jogo. Nem estava com tanta fome assim. Não. Mas estou comendo devagarinho para ver o segundo tempo. Mesmo caso desses dois amigos. O desejo de ver a Copa começar veio antes da vontade de comer. Até agora, no intervalo do jogo, a gente vai pegar um prato ali para assistir mais tranquilo ainda. Já neste outro restaurante, com um time de garçons apaixonados por futebol, foi preciso ter jogo de cintura para prestar atenção aos jogos e não esquecer os pedidos dos clientes. Os clientes são bem compreensivos. Deixa a gente ver um entre o gol e o outro. Ele espera para pedir no momento que não está acontecendo nenhuma jogada importante. É assim? É assim. Até agora foi assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí